Não, eu vou... Isso, vamos lá. Beleza, agora pagou. Ó, esse agora é o derradeiro, fala Carlão, aqui na Agrícola, na Mela. E não poderia deixar de ser com o quê? Com carne de branco, gente. Olha isso aqui. Pode pegar aqui, eu vou pegar essa carne. Não, tá quente uma barbaridade. Olha isso aqui, gente. O que é isso aqui, André? Isso aí é um short rib de brangos que a gente assou aí pra você, Carlão. E tem um assado de tira aqui, ó, também. Vamos ver, ó. Rapaz do céu. Esse assado de tira, eu sou louco por essa carne. Essa carne é maravilhosa, né? Maravilhosa. Olha o marmoreio que ela tem, Carlão. Nossa Senhora. Vou pedir. Ô, Guilherme, vem cá, dá um close nessa carne aqui. Mostra aí o marmoreio da carne brangos. A carne brangos aqui da Agrícola na Mela. É um show essa raça brangos pra produzir carne de qualidade, né, André? É um show. Aqui, ó, a gente mostrou agora o gado no pasto e agora tá aqui na mesa que a gente tá comendo ele também, Carlão. É isso aí. A gente mostra o conjunto da obra. Corta aqui um pedaço aqui, ó. Vamos ver se é estranho. Isso. Menorzinho, menorzinho aqui, ó. Aqui. Isso. Aí. Olha só, gente. Dá um close aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Guilherme. Show de bola, hein? Você fala, Carlão? Não vai ficando por aqui, não. Vou ficando aqui. Um abraço pra vocês, viu?